Olá, saudosos pês, saudosos e saudosistas, vamos para mais um vídeo aí de CPCA, Lendas da Justiça. Galera, estava tendo o jogo aí, o evento da Páscoa, não sei se acompanharam o jogo, aí, hoje é o último dia para arrecadar os itens da coleção da Páscoa, vamos vir aqui, e teve o evento também da deusa, aqui, você ajuntava os ovos, pelos itens aqui, e no meu caso, o interessante para mim foi a a joia de ômega 1, e a evolução aqui do negócio do deus aqui, da armadura, cadê isso aqui, sangue de deus, no meu caso, não sei o caso de vocês aí, mas vamos lá, agora, deixa eu ver, aí, teve o evento do cavaleiro do yoga, armadura de cisne de ouro, e aí teve esse evento dela também aqui, já completei, e tem um outro evento aqui também, galera, que agora voltou mais um 4, que eu, aqui, ó, chama, ó, iluminação da escravidão, é, demoníaca, né, mão na cara da morte, provando castigo divino, e agora o poder do deicídio, esse ainda não cheguei ainda, mas eu sei que todos os outros são difíceis pra caramba, galera, então vamos dar uma olhadinha aqui, só pra gente dar uma visualizada, só pra gente ver o que que foi a situação aqui, a força dos caras, vamos ver esse carinha aqui, 260, a força, tá, é aquela velha história, galera, a gente não consegue fazer uma, vai fazer aqui, vai dar pra fazer um movimento, ué, vai dar pra fazer um esquema inimigo, ué, ah, aqui tem que ser um de água, aqui, aqui, terra, vento, pra cá, vai afetar o, o radamante você, e o fogo no meio, e o radamante, agora sim, vamos ver, vai dar uma esquema, galera, ué, vamos ver, galera, só que a gente ganha, o cara deu dar levitação, ainda não tá pra ganhar, ainda não, galera, mesmo que você tá dando uma ajuste aqui, se você fazer assim, ué, vamos tentar aqui pra ver se vai dar esquema, pra ver se vai dar um visual, aí, ó, ainda não vai, isso aí foi pior, esse cara tão, é porque os cavalheiros tão fracos, né, não dá pra derrotar, são, todos os eventos são daqueles, pra fazer a constelação, porque também, galera, vou, tô aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó, um palácio de artefato, aí tem esses aqui, certo, as constelações, vocês que tão jogando aí, beleza, aí libera isso também aqui, ó, artefatos profissionais, aí tem esse aqui, o rosário do chaco, pois são aqueles eventos lá, se você ganhar tudo, você compra até aqui, a libera do escálico de rádios, depois do tridente, depois do Poseidão, e agora, a daga do grande mestre, se você conseguir completar todos, você vai, não é, eu só consegui alguns aqui, não tudo, é difícil, galera, a nossa, é, tem esse, e eu consegui também, como tá aqui na, na deusa da guerra aqui, ó, você, pra você tá colecionando ela, aí eu tô nessa missão também, eu já consegui fazer uma, pode dela, eu vou conseguir, fazer uma estrelinha dela, pra ficar no esquema, ela tá usando ela em batalha, ela ajuda bastante, e é o que eu vou fazer agora, que eu tava esperando, pra visualizar com vocês, vamos lá, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela, olha aí, olha aí, e show, ficou mais forte, vamos ganhar mais itens, deixa eu ver, deixa eu ver se a gente consegue fazer mais alguma força aqui, deixa eu ver mais um detalhe aqui, o que que acontece, só o outro dela mesmo, é, pensei que a gente ia ganhar mais alguma coisa, aí você vem aqui, galera, aqui, vamos lá, vamos lá, olha lá, olha, acabei, aí, 10 invocações, opa, beleza, eu tava tentando, fazer os esquemas aqui, galera, aí eu tô passando também, é nos capítulos, daí, eu passo 10 vezes, vai a telinha, ou, possai de galera, ah, desse aqui também, caso você não tenha visto, que é o da divindade, mas aqui já ajudou bastante, vou ter um item aqui, da água, ah, o cheirinho, não é, será que eu consigo evoluir o procedimento, tem que também, você ganha um bom especial, nesses eventos, tá, corro pra coletar o evento, que ele acaba hoje, eu vou deixar juntar aqui, pra mim, depois, ver qual desses aqui, eu vou escolher, sem pressa, gente, vamos lá, esse aqui ainda, que é da, da constelação, ainda que eu vou depois, escolher um cavaleiro, belezinha, deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos lá, vamos, tem dois, dois possai, se eu não me engano, já tem um possai, olha aí, eu falei, aí, desbloqueou a armadura dele, oh, aí sim, se ele for ficar mais forte, vai precisar de outro dele, ou pode ser qualquer outro, deixa eu ver aqui, outro dele novamente, aí o bisco, aí nós vamos aqui, desbloqueou a armadura, aí vamos fortalecer, aí, isso acumula bastante coisa galera, aí já achou, é isso, olha só, olha só, chega até 10, tem bastante, acumulando, mesmo ele com, é, o caleiro está com 9 estrelas, né, mas ajuda bastante aí, tá, essas lutas aí de, é isso que elas são em vantagem, que você coloca tipo ele, a, a Pandora, ou, o, o Sorento, não vou gastar você não, eu vou ser para gastar com os carinha, eu vou esquema, está tudo no esquema galera, aí, você pergunta, aí, como é que você está, vendo, não sei o que, é que meus carinhos são, bastante fortes, constelação alta, ok, nível alto, mais um, a carta, aqui ó, consciência, as cartas, entendeu, as armaduras fortes, a joia, e o nível do cosmo também, então, você consegue chegar bem, e lógico, você usa, a, a estratégia de, desculpação de vantagem, eu estou agora, estou no capítulo 24, estava 38, que é a casa, a casa do mestre, depois vai para o tempo de Atena, aí, estamos na nossa pegada aí galera, e aí, é para vocês aí, beleza, vamos deixar de estar, aproveitando aí, os vídeos que acabar hoje, e faço aí, os esquemas, ainda está fazendo fortalecida aqui, peraí, não, saga, aqui ó, estou quase partindo no olho, a vermelha não, a vermelha você deixa, não, não dura não, por enquanto, não chapa, para depois, beleza galera, e sempre com um joystick, ou smartphone na mão, não, pause agora, e continue, no play, e o combate é com você, fui, Tchau.